Voltamos, o termo não é bem sabatiná não, é muito mais uma parceria, porque eu sei que é necessário, e é muito importante, eu digo sempre isso, nós não estamos mais na fase de estar apontando dedos, nós estamos naquela fase que ou nos unimos e saímos todos dessa situação ou não sai ninguém, então o melhor é que possamos nos unir, colaborar e ajudar, essa é a ideia. Doutora, para que a gente tenha uma ideia, o feminicídio, ele só conta como um feminicídio quando ele é cometido pelo marido, pelo companheiro, pelo homem? Não, de acordo com a legislação, o feminicídio é quando alguém pratica um crime contra a mulher pelo simples fato dela ser mulher, é uma questão de gênero. Pode ser um feminicídio praticado de mulher, uma mulher que se autora contra uma outra mulher, basta que pelo simples fato daquela outra pessoa ser mulher, ou no gênero mulher, que a gente conta aí com travestis e mulheres trans também, a pessoa já comete um feminicídio ou uma tentativa de feminicídio. Não precisa ter uma relação íntima de afeto, de ex-companheiro, companheiro, não precisa dessa relação, simplesmente. Então, um homem que pratica um crime contra uma mulher na rua, por exemplo, que tem raiva do sexo feminino, ele está cometendo um crime de feminicídio. Perfeito. Quando esse crime é cometido por um filho, ele conta como feminicídio? Também. Também? Também. Ele conta como feminicídio. Desde que o crime seja cometido em razão do gênero mulher. Então, não é quem comete, é sim a vítima. É condição da vítima. A gente fala, a grosso modo, justamente para as pessoas entenderem a gente, porque se a gente começa a usar termos jurídicos e entrar nessa esfera, as pessoas não nos entendem. Então, normalmente, quando a gente fala para mulheres em geral, principalmente em palestras, em aulas, a gente tenta ser o mais claro possível. Hoje, a gente tem uma rede de enfrentamento ao crime de feminicídio que vai desde a escola até o tribunal de justiça, o tribunal do júri, que é onde você julga aquele cara, julga o criminoso. Então, hoje você pode contar. A rede de enfrentamento não é só a polícia civil, polícia militar, tribunal de justiça, Ministério Público. Ela tem, nós temos uma gama de órgãos e de organismos que nos ajudam. E a porta de entrada dessas denúncias, porque quando a gente pensa em denúncia, a gente pensa logo na denúncia policial. Mas a denúncia pode ser feita numa igreja, num templo, ela pode ser feita num hospital, ela pode ser feita em qualquer lugar. Eu, inclusive, falo, até há quem possa me rebater, mas que a gente tem que tirar o peso da denúncia na delegacia. Correto. A delegacia, no caso, a polícia em geral, ela é um dos atores desse enfrentamento. A polícia, obviamente, ela recebe a denúncia, se a notícia é crime ou a queixa é crime, e ela dá início a uma persecução penal. Porque eu acredito que o primeiro local procurado, geralmente, para as mulheres que têm uma religião e uma fé, é justamente o seu templo, o seu segmento religioso, para falar com o seu líder religioso sobre o que está acontecendo. Até porque, na maioria das vezes, a mulher se sente culpada. Ela está sofrendo, mas ela se acha culpada daquilo que acontece com ela. Então, ela geralmente procura, e a senhora agora confirmando, primeiro esse seu espaço religioso. Ela procura alguém de confiança. E, normalmente, o espaço religioso é um espaço de confiança. Mas, às vezes, a pessoa chega para mim e fala o seguinte, poxa, Tatiana, eu não queria que ele fosse preso. Eu só queria sair desse ciclo de violência. Eu só quero que ele vá embora, eu só quero sair desse terror, vamos dizer assim. E, aí, você... Hoje, nós temos vários meios dessa mulher sair desse ciclo sem simplesmente ela denunciar ou ela apresentar uma notícia na delegacia. Então, às vezes, uma mulher não está preparada para relatar um fato criminoso ou levar aquele sujeito às barras da justiça. O que pode ser feito? Mas ela pode sair daquela casa, ela pode se informar melhor procurar uma defensoria pública, procurar um ministério público, ou até mesmo um poder geral de cautela no tribunal de justiça, no juiz de direito, para que afaste aquele homem do lar sem precisar registrar um fato criminoso, vamos dizer assim. Existe o poder geral de cautela. ou ela, que às vezes depende dele financeiramente, ela começa a gerar, a se capacitar e entrar no mercado de trabalho e ela mesma sai daquela casa com recursos próprios. Então, ela abandona aquele homem e vai viver com a vida dela. Nós temos muitos casos das mulheres que têm essa atitude de sair, às vezes, não só porque ela se capacitou ou foi para o mercado de trabalho, mas também porque a família acolhe e desse homem ir atrás e, infelizmente, cometer a agressão. Quer dizer, é uma solução, mas ela é uma solução que pode ainda ter algum dano. Pode sim ter algum dano. Como também ela pode registrar um fato e aí o judiciário concede uma medida protetiva e ele mesmo assim descumpre essa medida protetiva. Também pode ocorrer. Mesmo ele já tendo sido cientificado daquele registro de ocorrência, daquele inquérito, daquele processo e ele vai atrás dessa mulher. Existe um crime que é um descumprimento de medida protetiva que é passível de prisão em flagrante e prisão preventiva. Isso pode realmente acontecer. claro que a mulher quando procura uma delegacia de polícia e vai ao judiciário ela é mais protegida. Tanto que a maioria das vítimas de crime de feminicídio não registraram o fato anteriormente. São mulheres que nunca registraram. Que não tem uma medida protetiva deferida. Então, a gente acredita que a medida protetiva também é uma proteção. Bem como o encaminhamento desse homem em determinados municípios para os grupos reflexivos de homens que existem grupos que fazem trabalhos com aqueles homens agressores e com homens voluntários também. Porque tem famílias que é um padrão de comportamento daquela família agredir mulheres. O avô agredia a avó o pai agrede a mulher e os filhos continuam agredindo. Então, a gente também tem que trabalhar com esses homens. E hoje, o fomento do uso da tornozeleira eletrônica e do botão do pânico que fica a cargo da administração peritenciária. O juiz de direito defere aquele uso de tornozeleira e caso tenha no município ou no estado que essa mulher viver, ele pode usar uma tornozeleira eletrônica. gostaria de lhe fazer uma pergunta. Vocês já pensaram na possibilidade de se fazer um workshop ou um curso com as lideranças religiosas para orientá-las? Como elas podem orientar essas mulheres que procuram a sua religião, a casa da sua religião, o templo da sua religião, levando a esse tipo de problema? Sim, existe esse trabalho. O trabalho já é feito pelas delegacias de atendimento à mulher em determinadas localidades onde os próprios templos, igrejas e locais de fé procuram as delegadas para que elas estejam presentes ali. Existem locais que já têm cartilha de enfrentamento à violência contra a mulher. esse trabalho já é feito bem como nas escolas e em outros equipamentos também, estabelecimentos de ensino, as pessoas verdadeiramente procuram as delegadas para que a gente consiga entrar nesses ambientes. Então, esse trabalho já é feito é um trabalho de formiguinha, é um trabalho silencioso, é um trabalho preventivo, educativo, além do repressivo, que consta na lei Maria da Penha, esse trabalho educativo e preventivo, que as delegadas já fazem desde 1986, quando foi inaugurada a primeira delegacia da mulher. A delegacia da mulher foi a primeira política pública do Brasil de enfrentamento à violência. Então, a patrulha no Rio existe desde 2019, a patrulha Maria da Penha e a delegacia da mulher no Ardena Centro desde 1986, já com essa dinâmica de ir aos estabelecimentos. E eu não vou mais além, hoje nós já temos a pesquisa que 76% das mulheres não sabem exatamente o que é a lei Maria da Penha, elas só sabem que essa legislação protege as mulheres, mas não sabem o teor, até onde essa legislação protege. Então, o interessante é que a gente consiga difundir esse conhecimento para essas mulheres também serem pontos focais nas suas comunidades. Doutora Tatiana, só complementando, desculpa interromper você, Luzia, mas isso que você está trazendo é muito importante. No momento em que a gente começou a inserir esse módulo de tratar e conversar e trazer informação sobre a questão da violência contra as mulheres e os canais de acesso de apoio fez total diferença nessa relação, inclusive homens também começaram a ter uma outra percepção sobre o assunto. E aí, complementando um pouco o que a Luzia traz, como nós, como ela traz instituições religiosas, organizações da sociedade civil, podemos lhe ajudar nesse trabalho que é tão importante e tão desafiador, porque a gente tem um contingente gigante de mulheres, a gente tem 14 equipamentos, e como que a gente, enquanto sociedade civil, enquanto instituições religiosas, podemos apoiar o trabalho que vocês fazem? O ideal é nós sentarmos com todas as lideranças e criarmos um fluxo de informações para que a gente receba essas informações dentro das unidades de polícia. hoje a gente tem o RO online, que é o registro de ocorrência da polícia civil online, a gente tem o aplicativo Rede Mulher do governo do Estado, não sei se é de conhecimento das senhoras, que a mulher pode acionar qualquer local, principalmente aquelas mulheres no interior de suas comunidades, que às vezes não conseguem ter acesso a uma unidade, e quanto mais informações, por isso que muitas vezes a gente fica assustado com o crescimento dos registros de ocorrência e a quantidade de crimes acontecendo, mas na realidade é a informação que chega a essas mulheres e as mulheres pensam, peraí, ele está cometendo um crime, eu vou lá denunciar. Então hoje você trabalha menos com a subnotificação. Então é interessante esse aumento e a diminuição, aumento da criminalidade, no entanto, diminuição da subnotificação. Perfeito. Gente, tudo que é bom dura pouco, né? Mas não fica triste, não, porque esse assunto é tão importante que nós decidimos dividi-lo em dois programas. Então hoje nós estamos terminando nossa parte 1, infelizmente, mas semana que vem eu espero vocês aqui no mesmo horário para que vocês possam assistir a parte 2. Quero agradecer a presença de todos vocês e aqui encerramos o nosso programa na TV Alerte, o canal do povo. Música Música Legenda Adriana Zanotto